Nesses últimos dias surgiram bastantes invertidores no ramo da vaquejada, que são as grandes atrações da música. Cantores renomados do forró invertem pesado nas genéticas consagradas para o esporte. Com relevância na música, cantores conhecidos no meio, eles buscam no mercado dos equinos as melhores genéticas para compor seus times dentro e fora das pistas com excelentes garanhões também. E isso vem acontecendo. Então nesse vídeo você vai ver detalhes de todo esse movimento na vaquejada. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Me ajuda a ir bater na meta de 100 mil inscritos. Nos últimos leilões teve participações intensas desse trio composto pelos cantores, Wesley Safadão, Mano Volter e Raíssa Rodada. Com grandes aquisições, arrematações super valiosas, eles levaram para casa excelentes genéticas do mercado. O Wesley Safadão e Mano Volter vêm reforçando bastante seus plantéis com animais de ponta na vaquejada. Esse é o ponto que chama a atenção de todos os amantes da vaquejada. Já o Raíssa e a Raíssa Rodada está apenas iniciando sua criação, mas já deu um passo super importante para compor um time de estrelas. Uma das maiores paixões do Wesley Safadão fez com que em setembro de 2017, o artista inaugurasse um aras com a equipe para participar de vaquejadas. A estreia da equipa aconteceu na vaquejada de Surubim, em Pernambuco. Wesley não esconde sua paixão pelo esporte. Além disso, sempre que ele pode, participa de algumas vaquejadas. Abre aspas. Eu apoio a vaquejada. Afinal, sou nordestino e sei quando que a vaquejada representa para o Nordeste. Fecha aspas. Fala o cantor. Desde 2017, ele dedica em sua criação de equinos e busca melhorar mais e mais sua tropa. O primeiro grande investimento de Wesley foi a aquisição do campeão Dom Príncipe Bar em setembro de 2018. Garanhão destaque nas corridas de boi, nome super importante no campeonato portal vaquejada. Um premiadíssimo cavalo que vinha chamando a atenção da mídia geral. E por isso, a equipe de Wesley não mediu esforços para a compra milionária. No leilão promovido pelo rancho Love Horse, o animal foi arrematado pelo Aras WS por 2 milhões e 200 mil reais. Um recorde nacional da raça quarto de milha. Meses depois, ele fez outro grande investimento. Comprou uma mega doadora de embriões, Supreme Dash. Essa ego foi comercializada pelo rancho Vale Rico por 1 milhão e 600 mil reais. Para o condomínio formado pelos criadores, Wesley Safadão e Ricardo Mendes. Depois de todas essas aquisições, o Wesley reforçou ainda mais seu plantel. E sua última arrematação foi uma linda potra por quase 500 mil reais. A vencedora Tiaz. Outra que vai compor o time de matrizes do Aras. Um plantel formado por grandes genéticas. Esse é o principal objetivo de Wesley Safadão. O principal representante do WS é o garanhão Dom Príncipe Bar. Carrega em seu pedigree a genética do Dom Diego Bar na parte de pai e na parte de mãe da peseta roxo. Passando para a parte das doadoras, o Aras diversificou bastante. Tem de tudo e um pouco mais. Tem a genética do Eternal Steel. Possui uma irmã própria do Train of Heat. Tem a do Rochão com Dash Forkest Jr. Uma filha do Apollo VM. Uma El Shade Zorreiro. Eternal Steel. Dom Toro. String of Fling. Entre outros. É incrível a qualidade que o Aras WS tem em mãos. A casa desses animais são coisas de outro mundo. O Wesley conta com mega aras, baias, casa com uma linda vista, pista de vaquejada e muito mais. Além de tudo isso, ele não fica só em casa acompanhando seus animais nas competições não. Sempre que sobra um tempinho, o Wesley parte para as corridas e desce a boiada. Com todo o suporte, animais espetaculares, toda a paixão que ele tem pela vaquejada. Na maioria das vezes que ele participou, bateu sua senha. Já até entrou em uma dessas vaquejadas por aí. O cantor não está nada fácil dentro e fora das pistas. Já o Mano Walter sempre esteve ligado ao campo. E com 14 anos de idade, começou a correr boi. Na época, ele ganhou um cavalo de presente de seus pais por ter passado no teste da escola. Foi o que levou Mano a participar pela primeira vez de uma competição na região. Um bolão em sua cidade natal. A emoção de botar o boi mexeu com ele. E a partir desse dia, foi a largada para essa paixão. Abre aspas. Me lembro que desde pequenininho, estava ao lado do meu pai cuidando dos cavalos. Lavando, dando ração, colocando sela e outras coisas do dia a dia. Na época, eu trocava uma viagem dos sonhos para ganhar um cavalo. Fecha aspas. Conta Mano. Lá no ano de 2017, Mano Walter anunciava o mais novo representante de seu Aras. O Show Steel. Ele que viria a ser a estrela principal do plantel. O garanhão referência do MW. Foi um dos seus primeiros grandes investimentos na época. Abre aspas. É com muita alegria que apresentamos o novo representante do Aras MW. O cavalo Show Steel. Filho do líder de estatísticas. Cheio de estilo. Em mãe e irmã própria do craque Roland Jack. A Rolando Tuz. A união de dois dos maiores pilares do quarto de milha. Eternale Fred e Rolando Easy. Fecha aspas. Bom dia meu povo. Manhã maravilhosa. Graças ao meu bom Deus do céu. Ao lado do cavalo Show. Ele que logo logo vai estar aqui cobrindo as éguas de um rancho. É garotão. Dá um bom dia da galera aí. Depois disso, Mano Walter adquiriu outros animais também. Mas o foco era o Show Steel. Infelizmente, faltando poucos dias para o primeiro leilão do cantor. Esse animal acabou falecendo. Foi um baque. Mas ele não desistiu. E foi em busca de outro garanhão para suprir essa perca. Como ele disse. A genética do Show Steel não vai ser deixada de lado. Ele vai tocar para frente com seus filhos agora. Mas o desejo. O principal objetivo do Mano é ter um animal consagrado nas pistas. E o mesmo ser um bom reprodutor. E dias atrás ele adquiriu um potro. Que nos próximos anos irá representar o Horas MW nas pistas. E ser o mais novo garanhão da equipe. O filho do fenômeno mundial, String of Fling. Foi adquirido por 184 mil reais. Ele que possui a genética do Apollo VM e parte de mãe. Ele tem um plantel formado com grandes doadoras também. Contam com a genética do Dom Diego Barras. Filhas do Rolando Easy. Do Rochão. Filhas do Apollo VM. Cheio de Steel. Tom Rochão. Destiny Steel. Triumphate. Elche de Zorreiro. Entre diversas outras campeãs. Mano Valtem não é muito de participar das provas de vaquejada não. Mas quando era mais novo. Já correu muitas. E lhe conta com Lindo Aras. Sempre está presente com a família por lá. Filho e neto de Vaquiro. Desde muito novo. Sonhava com tudo isso que conquistou nos dias atuais. De Alcantor Raiz sai a rodada. Está apenas iniciando sua criação. Mas já deu um passo super importante. Após adquirir uma incrível égua. Além de ser um dos investidores do projeto envolvendo o garanhão Espírito e Rojo. Raiz se posicionou na criação de Equinos. E adquiriu 50% dos direitos da Donatella Jack. Ela que foi vendida por 400 mil reais. Esse projeto pode dar o que falar. Além do filho do mato. O Raiz conta com outros dois grandes nomes do esporte. O Jadson Gomes do JGC Ranch. E o Elton Monteiro do Aras WM. A Donatella Jack, filha do Roland Jack. É outra que irá fazer parte dessa união envolvendo esses três invertidores. O primeiro projeto envolvendo esses três quartistas. É com o animal filho do Dom Toro, na Rica Apollo. Tarciso da Cor de 1 é outro cantor que também demonstra sua paixão pela vaquejada. E dias atrás, Jonatas Dantas presentiu ele com o filho do Rochão na Fortune 6. Uma linhagem do 3-6. Ele está apenas iniciando sua criação. Então é isso. Esse vídeo foi para mostrar um pouco das criações dos forrozeiros na vaquejada. Se você curtiu o vídeo, compartilhe com todos os amigos. Para mim está trazendo mais conteúdos como esse aqui no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.